Extrato Continuação do audio tutorial Tenho uma caneta Tenho umas chaves Tenho as calças desagradáveis Tenho uma camisa rasgada Temos argila Só tenho dois argilas e posso fazer mais um pote Já que está aqui faço Mais um pote Fiz sete à esquerda e sete à direita Depois fechei com um escape e com T Uni as duas argilas e fiz o pote Vamos outra vez para o inventário Aquela palma fui eu Pressionar T sem nada nas mãos Se nós precisamos T sem nada nas mãos Ele interage uma mão com outra e bate palmas Temos aqui um pacote Com faca e relógio Temos que abrir o pacote da mesma forma Que abrimos o kit, portanto vou pôr Para a mão esquerda, sete à esquerda Meti o pacote com faca e relógio na mão esquerda Fechei o meu inventário Com escape e com T Interagi e abri o pacote Vamos abrir os tantos pacotes Aqui um pacote com rádio Vamos sete à esquerda E fechei com escape e com T Interagi o pacote Com a minha mão direita E rasguei o pacote Neste momento já posso mandar mensagens de rádio Até aqui o meu personagem Não podia mandar mensagens de rádio Com a terceira tecla depois do M Que é o IFAN em teclado português Penso que é vígula no brasileiro E agora já posso mandar mensagens de rádio Porque já abri o meu rádio Vamos achar mais Agora tenho aqui um saco de cordas Tenho um saco com várias cordas Vamos por saco na mão esquerda Conter abre o saco E já temos aqui as cordinhas Que são super necessárias Para fazer coisas Temos aqui um saco de copos Vamos abrir o saco dos copos também Seta para a esquerda Escape sai do inventário Com o T Rasgo o saco E volta ao entrar no inventário Vamos ver se temos mais pacotes Com o pacote de armamento Mão esquerda para o pacote de armamento Com o T Rasgamos o pacote Mais um saco de toalhas E a sede está controlada Aqui é um saco de espetos Vamos abrir o saco de espetos Será para nós fazermos os nossos assadinhos na brasa Já abrimos o saco Não estou a dizer como é que se abre Para não ser muito repetitivo Já sabem Seta para a esquerda Depois escape saímos E com o T Interagimos a mão livre com o saco E rasgamos Mais um saco Agora o saco de toalhas Escape Usei para T Entra I Abrimos o inventário Um pacote de inicio dos fogos Seta à esquerda Escape E T Abrimos o pacote de inicio dos fogos E Abrimos outra vez o inventário Pacote de baterias Seta à esquerda Conter Abrimos o pacote Éino Pacote de baterias Seta à esquerda Com o T Abrimos o pacote de baterias Um O Mais um pacote de baterias Vamos abrir os três pacotes Porque não gosto de ter nada Em pacotes Gosto ter tudo aberto Pacote de sinalização e artigos de fogo Vamos abrir Tinha tanta coisa aqui no nosso kit de sobrevivência pessoal, pacote de curativos, onde tem os nossos 1000 kits que resolvem a nossa saúde, que ainda não vi, com um H, sei que ela está a 1000, portanto ainda não fui afetado, onde não tenho ouvido animais ao meu redor, portanto também não há grande risco, nós em newbies, que é como começamos, também não podemos ser atacados por outros jogadores online, portanto não há risco. Tinha aqui um pacote de barras de proteína, vamos abri-lo, isto aqui é para nós comermos as barras de proteína, então vou comer algumas. Vamos aqui pôr uma embalagem na esquerda de proteína, na mão esquerda, e com T, abrimos a nossa embalagem de proteína, E temos uma barra de proteína para comer, pôs lá na mão esquerda, e agora, tem aqui a barra de proteína, e para barra de espaços, nós comemos esta barra de proteína. E vamos abrir com T, e vamos comer mais uma barra de proteína, e agora está aqui a barra de proteína, mão esquerda, e barra de espaços. Um urso, foja, 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 vocês ouviram ali o urso pessoal, o urso já nos tira a vida, portanto neste momento eu não quero conflito com ursos. Ouvimos aquele brulho de urso, brulhos de urso, de lobo, temos de ter cuidado, porque eles atacam-nos. Vamos então continuar comendo mais uma proteína, barra de espaço, epá, não, não escolheram onde está a proteína, e comendo mais uma proteína, E já deixei a minha fome para 274, vamos então continuar a abrir os pacotes. Já viram como é que nós comemos, é da mesma forma, é só pôr a comida numa das mãos, e com barra de espaço interagimos. Agora vamos então, tratar da nossa comida, porque isto aqui é proteína, as pessoas chegam só a uma altura e acaba, e depois como é que nós nos sobreviveremos, não é? Então vamos ensinar a fazer armas, ensinar a fazer uma cana de pesca, e ensinar a caçar e a pescar. Está aqui a árvore, vamos para já então aqui na árvore, recolher, não é isso, então não estou na árvore. Estou. Eu quero galhos, não quero argila, quero galhinhos, estou a apanhar os galhos, que são necessários para muita coisa, À medida que eu vou fazendo isto, vai baixando, esse som de foguete, são os tais sinalizadores, que estão aí a pedir ajuda, E como não desactivei, escutamos isto na mesma, Atrapa 1, podia ver quem estava a pedir ajuda, Se calhar até desactivei, que não estou a ver quem está a pedir ajuda, só os foguetes. Que atrapalhe mais um foguete, vamos cá tirar mais uns galhitos. E agora eu quero meter esta árvore abaixo, como é que eu faço? E no inventário, Numa das coisas que nós tínhamos ali no inventário, tínhamos uma faca, Vim aqui com o nosso kit de sobrevivência, Vou pô-la na mão esquerda, Fiche 7 à esquerda, Fecho o inventário com o skate, Vou-me sentar, Já estou sentadinho para descansar, E agora, vou escolher a faca na mão esquerda, Eu faço sempre, eu meto na mão esquerda e depois pressiono 2, Vocês, eu enganem-se sempre, eu faço de propósito, Que eu não sei se deixei escolhido antes, ou a mão esquerda, E se eu pressionar a mão esquerda, pode voltar a guardar o meu inventário, Então, eu faço sempre a mão contrária, Para ter certeza de que depois mudo para a mão correta. E agora com barra de espaços, Estou a dar com a faca, Na nossa árvore, Só que se eu estiver a fazer assim, vai demorar muito tempo, Vou-doar hip no inventário, Se eu pressionar k, Que é knife, em inglês, Que knife, não é? Que se escreve knife, mas lê-se knife em inglês, Se eu pressionar, entra em cima, Tem menos 39 de dano, Ele tira pouquíssimo dano, Primeiro que eu meto alguma coisa abaixo com isto, É um ano de juízo, Portanto, mão esquerda com a faca, E se eu reparar bem, Eu tenho uma pedra também, Vim com uma pedra no inventário, Vou metê-la na mão direita, a pedra, Então, se eu interagir a faca com a pedra, Com a letra T, Eu afio a faca, E vou pressionar sempre T, Até deixar de ouvir o barulho, Neste momento tenho faca na mão esquerda, Pedra na mão direita, E com a letra T, não é A, Porque A é a ação, Neste caso é interação mão esquerda com a direita, Sempre que queremos, Parece que ouvi um animal, Sempre que nós ouvimos, Sempre que nós pressionamos T, É interagir mão esquerda com mão direita, Quando nós fazemos barra de espaços, É interagir as mãos com, Digamos, Com o cenário, Tipo com a árvore, Ou com a argila no chão, Ou por aí fora, Ou se nós metemos a mão esquerda, E barra de espaços, É interagir com a mão esquerda só, Quando queremos interagir a mão esquerda, Com a mão direita, É a letra T, Enquanto eu ouço este barulho, De afiar, Significa que, Estou ainda a afiar, Quando a faca estiver totalmente afiada, Deixamos de ouvir o barulho, Já estou a fazer até, Já deixei de ouvir, Significa que está totalmente afiada, A minha sede voltou a subir um bocadinho, Mas não está nada escandaloso, Portanto vou deixar estar, Agora, Skate, Vou pressionar duas vezes a letra 2, E guardei a pedra, E agora tenho só a faca, Barra de espaço, Só com a faca, Assim, Não, Um, E já estou a bater, Mudei para a mão que tinha a faca, E com barra de espaço, Estou a bater com a faca, Na árvore, Como é uma faquinha, Vai demorar muito mais tempo, A pôr, Abaixo, Aqui há uma mensagem, Já estou outra vez cheio de calor, Oh, Ah, Vou tentar buscar papel, Onde é que está o ré de papel, Papel fã, Aqui, Mão direita, Sete para a direita, Tecla 2, Ops, Está aqui, Vamos abanar-nos um bocadinho, Eu não quero que a sede, Volto outra vez a disparar por aí fora, Comecei com o jogo com um dia muito quente, Pessoal, Isto não é sempre necessário estar no jabanar, Eu comecei realmente no jogo com um dia muito quente, Também não disse uma coisa que é importante, Alt, Barra de espaço, Nós retiramos uma coisa no inventário, Como por exemplo, Se eu quiser tirar uma roupa, E eu escolho a roupa no inventário, Na mão, Não é no inventário, Escolho a roupa, Digamos, Quero tirar as calças, Não é? Calça desagradável, Sete para a direita, Mão direita, Se fizer alto, Barra de espaços, Ele tira as calças, Barra de espaços, Nós usamos, Com alto, Barra de espaços, Nós tiramos, Se eu pressionar a letra C, Neste momento, Só estou a vestir uma camisa rasgada, Vou voltar a vestir as calças, Calças com barra de espaços, Está aqui a dar a borulho dele, Ele volta outra vez, A vestir as calças, Vamos buscar ali, A faca, Outra vez, Mão direita, E vamos continuar a pôr, Esta, Árvore, Abaixo, Isto com a faca, Demora muito mais tempo, Mas tem que ser, A vir abaixo, Para aqui, Para aqui, Para aqui, Quando a árvore, Começa a cair, Vocês não precisam de fugir, Olha, Já está a cair, Já vai cair, Não precisam de fugir, Eu estou sentado na mesma, Nem me mexi, E ela não cai em cima de nós, Eu nisso tinha essa tendência de fugir, Bom, Tirei a faca da mão, Gortei as mãos, Vou interagir, Com as minhas mãos, Na árvore caída, E o que é que tiramos, Tiramos madeira pessoal, Uma coisa super necessária, É a madeira, É necessária, Para fazer a cana de pesca, É necessária, Para fazer um barco, É necessária, Para fazer um abrigo, É necessária, Para fazer remos, É necessária, Para fazer, Muita, Muita, Muita coisa, É necessária, Para pôr no fogo, Para o fogo manter-se ativo, Quando fazemos uma fogueira, Madeira, Vamos gastar, Muita, 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 Durante, O nosso jogo, Portanto, Já vou tirando aqui, Um 100 de madeira, Porque é o máximo, Que nós podemos, Realmente, Obter, É 100, Sempre que eu começo, A fazer isso, Já estou, Outra vez, Outra vez, Cheio de calor, Outra vez, Ao arraio de papel, Papel fan, Vocês daqui, Vão decorar bem, Papel fan, Porque realmente, Neste tutorial, Não sei porque arraio, O status stereo, Está cheio de calor, É capaz de ter entrado, Na endropausa, Ele está, Cheinho de calor, Vamos tirar, Vamos continuar, A buscar, Como é que está a minha energia, Ih, Já baixou bastante, Eu conheço tal de energia, Olha como ela baixou, Em continuação, Procura a próxima parte,